Música Olha, na manhã dessa sexta-feira, o deputado estadual Roberto Costa, acompanhado pela vereadora Natália Duda, dando continuidade à entrega de cestas nos bairros de Bacabal, dessa vez foi a vez do bairro Novo Bacabal. Através de uma emenda parlamentar do deputado, mais de duas mil cestas estão sendo entregues durante essa semana aqui na cidade de Bacabal. Música Você diria um agradecimento ao deputado Roberto Costa? Agradeço, agradeço a ele. Chegou no momento certo? Chegou sim. Meu irmão é muito bom, né? Chegou na boa hora? Chegou na boa hora. Cheguei, boa hora. O que a senhora diria um agradecimento ao deputado Roberto Costa? Eu agradeço muito a ele, viu? Porque chegou a hora que eu estava precisando muito de cestas de Bacabal lá em casa mesmo, nós estávamos sem nada. Eu quero dizer para ele que agradeço muito a ele, a Deus em primeiro lugar, que ele é o bom deputado, que ajuda as pessoas que tem prioridade, que tem precisão, tem muita mãe de família que está precisando, tem uns que sempre quer conseguir e não tem como conseguir. E eu quero agradecer a ele por muito essas coisas que ele está ajudando as pessoas aqui do Novo Bacabal. Só agradecer a ele, né? Chegou uma boa hora essa cesta? Chegou sim. É bom porque lá em casa não tinha nada de dinheiro, então eu agradeço vocês, então. O que a senhora diria ao deputado Roberto Costa? Eu agradeço a ele e quero que Deus livre a ele e nós todos, tudo quanto for ruim, viu? Há muitos anos que eu tinha comido uma cesta da mão dele. Estou feliz demais. O que a senhora diria agradecimento para ele? Assim, olhando para ele, a senhora diria o quê? Espero que Jesus dê uma boa sorte para ele, dê muitos anos de vida para nós todos. Livra a nós dessas doenças horríveis. Nós temos muitos anos de vida e nós comemos outra cesta com fé em Deus, dada por ele. Agradeço muito, primeiro a Deus, depois a ele, viu? Tudo de bom, saúde, paz para ele. Chegou numa boa hora, graças a Deus, viu? Muito obrigada. Gostei muito bem da cesta. Só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a Roberto Costa, porque ele sempre lembrou do nosso bairro, ele nunca esqueceu do nosso bairro. É o único candidato que lembra da gente. A gente se sente muito feliz e grata a Deus por mais esse momento. Novo Bacabal está sendo agora agraciado, através da emenda parlamentar do nosso deputado Roberto Costa, que eu digo que é um deputado atuante, que ama a nossa cidade de Bacabal. Então, assim, como eu já disse, eu fico muito feliz em ver o sorriso de cada pessoa que recebe uma cesta. Nós sabemos da situação agora, que é uma situação difícil, que é a situação da pandemia, que muitos pais perdem o emprego, enfim, às vezes perdem um ente querido, e cada vez mais a situação vai ficando difícil. Então, ter um amigo que chega agora para doar uma cesta é muito gratificante. Por quê? Porque nós sabemos que a situação é difícil, como eu já falei, e muitos, às vezes, não tem nem o que colocar na mesa ao meio-dia. Então, fico muito feliz, agradeço ao nosso deputado Roberto Costa, peço para o nosso povo continuar se cuidando, peço que Deus continue abençoando o nosso deputado Roberto Costa, para que venha fazer muito mais pela nossa cidade. A gente tem dado continuidade ao trabalho nosso, de apoio social, às comunidades, digamos assim, mais vulneráveis na cidade de Bacabal. Hoje estamos no Novo Bacabal, aqui na igreja Nossa Senhora da Conceição, que tem servido de apoio, porque nós buscamos a igreja exatamente para buscar o seu levantamento, o acompanhamento social e espiritual que a igreja já faz nessas comunidades, para identificar as famílias mais vulneráveis, hoje, nessa questão alimentar. E estamos atendendo aí com essas cistas básicas, hoje, essa comunidade, né? São várias pessoas, várias famílias que estão podendo ter hoje acesso a uma cesta básica. Eu, por um lado, fico muito feliz de poder, Deus ter dado as condições que a gente pudesse fazer esse trabalho e continuar priorizando as comunidades de Bacabal no nosso apoio, inclusive com a nossa atuação também como parlamentar, mas acima de tudo, como cidadão que gosta e ama o povo da cidade. Nós sabemos que essa situação da pandemia tem afetado diretamente toda a população, a renda das pessoas, a perda do emprego, as dificuldades que as pessoas vivem hoje dentro da sua casa para manter de forma digna a sua família. E função disso é que nós, já há um ano com essa pandemia, nós estamos tratando, trabalhando em busca de benefícios para a cidade e reforçando esse trabalho social nosso, que se torna importante e fundamental para as pessoas que estão recebendo. E nós vamos continuar nessa parceria com a igreja, vamos continuar essa parceria com a população para que a gente possa, a cada dia, darmos a nossa contribuição, não digo para resolver, mas pelo menos para diminuir o sofrimento de várias famílias, de milhares de famílias bacabalenses.